Nós estamos lendo sobre a carta de Tiago, as doze tribos de Israel, que serve também para a gente como exemplos, né? Estamos no capítulo 2. Porque se o vosso ajuntamento, se nele entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e entrar também algum pobre com sorte do vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e disserdes, assentai tu aqui no lugar de honra, e disser ao pobre, tu fica aí, em pé, ou assenta debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste extinção entre vós mesmos? E não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Por que que fala aqui, fizeste extinção de vós mesmos? Porque em Cristo nós somos um, nós somos a igreja. Você está entendendo? Então somos órgãos do mesmo corpo, corpo de Cristo. Então se eu faço acepção de pessoa, eu estou indo contra mim mesmo. É como se a mão falasse para o pé, o nariz para a boca. Tem uma passagem da Bíblia que fala isso, na palavra de Deus fala. Que você não pode um órgão ficar contra o outro, porque todos fazem parte do mesmo corpo. Então é isso que está dizendo aqui em Tiago. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres desse mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que amam? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais. Pobre não processa ninguém, só processa o patrão. Mas o outro pobre é difícil, vai tirar o que do pobre? Vai pagar com que dinheiro também? Não é verdade? Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos. Quem é que te oprime, meu amado? É o rico ou o pobre? Se não for o rico, a Bíblia está mentindo. A palavra de Deus está mentindo que está na Bíblia. Eu falo Bíblia demais porque eu estou contaminado. Eu vou descontaminando. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado. Qual é esse bom nome que foi invocado entre vós? Jesus? O nome está blasfemado. É Yoroshua. Todavia, se cumprir-des conforme a Bíblia, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Eu li corretamente? Presta atenção em mim, meu amado. Presta atenção. Faça igual a igreja de Bereia. Ouça tudo, mas lê. A igreja de Bereia era mais nobre, porque tudo que eu ouvia também ia ler. Eu li errado. Deixa eu ler certo agora. Todavia, se cumprir-des conforme a Bíblia, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Não. Ainda está errado. Todavia, se cumprir-des conforme a religião real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fareis. Todavia, se cumprir-des conforme o pastor e a lei real, vamos ler certo. Todavia, se cumprir-des conforme a escritura, não confunda Bíblia com escritura, você está começando a entender o que eu quero dizer. Muitos já entenderam e obrigado por isso, fico feliz. Mas quem não havia entendido, começa a entender quando vai lendo a própria palavra. Porque esse irmão, ele confunde tudo. É Bíblia, é escritura, é palavra. Confunde? Fui eu que confundi? Está todo mundo confundido, mas não foi eu que confundi, não. Olha aqui. Todavia, se cumprir-des conforme quem? Conforme a escritura, que é a lei real. A lei da liberdade em Cristo Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Bem fazeis, meu amado. É fazer o bem. Tem dois? Dá um. Fica com um. Eu tinha uma rádio, eu dei e fiquei sem nenhuma, mas eu não preciso dela. Ah, mas então eu vou guardar, porque depois se eu precisar, ué, eu não vou viver pela fé? Se eu precisar, e o Senhor Deus que me supre? Cadê o Deus Provedor que se canta tanto por aí? Jafá, Rafá, não sei de que que fala. Deus Rafá, Javá, eu nem sei o que que fala. Não tem umas músicas que falam? Deus Provedor? Figueira, 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 Figueira. Não é assim? Deus Provedor? Então, tem esse negócio aí tudo aí que o pessoal faz para quê? Para inflamar a galera! Figueira, 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 Figueira! Oh, o culto foi maravilhoso! Oh, que benção! O culto foi maravilhoso! Eu cantei Figueira, Figueira, Figueira! Ei, aleluia! Ei, Figueira! Eu fico igual a Borghetti, não tem jeito, cara. Tem hora que você ficava à loucura. Tem hora que tu faz igual a Borghetti, sem querer. Eu nem vejo esse cara. Mas tem hora que tu fica irritado com esse troço. Vai dar farinha para mineiro. Vai dar angu para Paraíba. Tem que saber o que o senhor quer, meu amado. Todavias, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis a acepção de pessoas, cometeis pecado. E sois redarguidos pela lei como transgressores. Qual é a lei? A lei de Deus, a lei da liberdade? Um mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Acepção de pessoas. Mas se fazeis a acepção de pessoas. Tiago 2, 9. Cometeis pecado e sois retarguidos pela lei como transgressores. E são classificados e sois classificados pela lei como transgressores, como pecador. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Toda a lei. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei. Como devendo ser julgado pela lei. O que eu estou falando? É lei de Moisés? Não, é lei da liberdade, meu amado. Eu estou falando aqui na frente, aqui. Eu não tinha nem lido ainda tudo. Não estou falando isso porque eu já li e quero te enganar, não. O Senhor está me ouvindo. Ou será que eu estou mentindo para Deus? Eu não li. Estou lendo agora com você. Já li, mas faz tempo, detalhes eu não lembro. Entendeu? Faz muito tempo que eu li esse livro de Tiago. Então, não é porque eu li aqui não, é porque eu sei do que eu estou falando. Eu estou falando do que está escrito nessa doutrina. A lei da liberdade. Não está falando da lei de Moisés, não. A lei da liberdade é a lei da graça em Cristo Jesus. A lei de Moisés é a lei da prisão. A gente estava preso em pecados e delitos da lei. A gente não, né? Os judeus ou quem serve a lei. Porque tem tanta gente servindo a lei de Moisés aí que tu nem imagina. Sem saber, até enganado. Mas está servindo a lei de Moisés. E a Bíblia diz assim, não tem parte no corpo de Cristo quem serve os tabernáculos. O que é isso? Servir aos tabernáculos? É servir a lei. Vamos ler sobre isso ainda. É uma passagem que fala também, não deixeis a congregação como muitos fazem. Isso não tem nada a ver com o que eles te ensinaram não, meu amado. Te ensinaram errado totalmente. Eu vou ler com você nessa passagem, a gente vai chegar lá, eu vou ler a Bíblia toda. Eu não parti antes porque estão doidos pela minha cabeça já. Não foi assim com a cabeça de João Batista? João Batista foi lá e pregou contra aquele homem lá, aquele que era rei lá, que comandava tudo, Herodes. Ó, Herodes, você já pegou a mulher do teu irmão? Já vai pegar agora, querendo pegar a filha dela também, a enteada aí, a Salomé? Você é um o quê? Tu é um Calígula? Não, Calígula ainda não existe. Calígula vai vir depois aí para fazer uma safadeza aí no reino todo aí de Roma. Cirano? Cirano é outro, mas ainda não vem ainda não, vai vir ainda. Você é quem para querer pegar todo mundo assim? João Batista foi lá e meteu o pau nele. Pegaram a cabeça de João Batista. Tem que falar palavras suaves, porque todos estão, todos não. Quando eu falo todos, meu amado, perdão. De vez em quando eu peço perdão, quando eu falo todos. A maioria, 99%, está com comichão no ouvido. E vão atrás de doutrinas de demônios para ouvir o que agrada e não o que é, o que o senhor quer que ouça. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois retarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeçar em um ponto tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Transgressor da lei. Assim falai, assim procedei. Como devendo ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não faz misericórdia. E a misericórdia triunfa do juízo. Eu continuo.